Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Aqui a gente vai falar de trade para segurar. Como sempre, agora a gente está começando, diferente dos cursos anteriores, começando a ter uma aula específica de mindset para cada estilão de estratégia. E os trades para segurar, na essência, o mindset dele não é tão diferente assim do que vocês viram de trade location. Vai ser um pouquinho diferente, na verdade, só com algumas perguntas diferentes na cabeça em relação ao front running, que é a próxima aula, ainda dentro do módulo, o próximo grupo de aulas, na verdade, dentro desse módulo ainda. Mas em relação a trade location, o mindset dele para segurar, ele é muito similar. Então, assim, eu gosto sempre de comparar. O scalping é aquela cabeça de responder as perguntas, estão batendo, estão tomando. Aquelas perguntas você sempre vai responder. Estão batendo, tomando, quanto, com que agressividade que acaba a liquidez no nível de preço, com que agressividade que negocia no próximo nível, que tipo de player está atuando e por aí vai. O scalper faz essa pergunta em movimentos de preço. Ou seja, do 1 para movimentos quase que ininterruptos. O critério é esse. E a cabeça do cara de trade location, trades para segurar, na verdade, a definição de movimento, a pergunta é a mesma, mas a definição de movimento é diferente. A gente não vai olhar se o mercado foi do 1 para o 5, ininterrupto, do 5 para o 3. Aí o 5 para o 3 é outro movimento, porque acabou voltando a dois pontos, quatro ticks, na verdade. Então, a gente não vai ficar preocupado com isso quando a gente tiver com uma cabeça de trade para segurar ou de trade location. A gente vai estar preocupado em como o mercado faz um movimento de uma zona de intensa negociação para outra zona de intensa negociação, ou como o mercado trabalha dentro da zona. Vai do piso da zona para o teto da zona, do teto para o piso da zona e por aí vai. Essa é a definição de movimento. Ou seja, dentro desse movimento vão ter vários zigzags. Tanto com a cabeça de trade para segurar, que é o que a gente está agora, eu diria que até um pouco mais ainda você vai desconsiderar os zigzags do meio do caminho em relação até ao trade location. Você tem que estar bem mais acostumado. Vocês viram na aula de trade location que os stops não são tão longos assim. Mas no trade location, no trade para segurar, para você realmente conseguir fazer um trade para segurar na essência, você vai ter que estar disposto a aguentar um balanço do mercado, uma ida e volta, totalmente diferente do balanço de scalping. Que é ver o mercado bastante a teu favor, ver o mercado voltar, voltar, voltar. E você poderia estar errado nessa volta no mercado, você poderia ter zerado muito melhor. Mas não tem como adivinhar o topo, não tem como adivinhar a mínima do mercado, o ponto máximo. Então você vai ter que estar disposto a ter uma flexibilidade maior, inclusive até do que o trade location, em que o gerenciamento pós-trade é um pouco mais preciso ali. Você mata a posição logo na primeira andada que o mercado dá, você vai lá e zera uma parte parcialmente. E no caso do trade para segurar, são raros os setups em que você mata a posição logo ali, em que você faz a compra ou a venda, ele dá aquele momentum, você zera uma parte e segura só a outra parte. No trade para segurar, geralmente você vai carregar essa posição, e segurar e aguentar o balanço. Então, assim, apesar do mindset em termos de como olhar o movimento ser muito similar, ou seja, fazendo aquelas perguntas do módulo 3, em intervalos de tempo maior, ou seja, como o mercado sai de uma faixa de intensa negociação e vai para uma outra pré-existente, ou forma outra, e uma vez dentro da faixa, como ele vai do piso para o topo, do topo para o fundo, fundo para o topo, topo para o fundo. Cada uma ida e vinda nessa é um movimento diferente. Então, essa é a cabeça. Mas você vai ter que realmente ter um pouco mais de sangue frio para largar um pouco de dinheiro na mesa. Não dá, o mercado não sobe em linha reta, o mercado não cai em linha reta, e é por isso que o trade para segurar, para caras ansiosos como eu, como Antunes, na maior parte das vezes é muito difícil. Por exemplo, no dólar, eu não consigo, é muito raro eu conseguir fazer um trade para segurar na sua essência. Eu até enxergo as características do trade para segurar, faço uma entrada e eu não tenho, eu diria que a paciência, todas as habilidades, eu enxergo várias operações de scalping no meio do caminho, ou até algumas de trade location, e eu fico com receio de largar de dinheiro na mesa e acabo não potencializando esse ganho que na essência era de um trade para segurar. É por isso que eu gosto de, o dólar, para mim, na minha opinião, eu até olho um pouco de trade location, um pouquinho de trade para segurar, mas a maior parte das operações é puramente de scalping, porque é um ativo realmente que propicia isso, tem bastante, bom, isso a gente viu no módulo 4, a dinâmica do mercado, a forma com que o mix de participantes opera, e o mix de participantes, o fato de ter hedge no Banco Central, faz ter mais divergência de opinião, e divergência de opinião dá toda hora, inversão de fluxo, absorção, toda hora tem uma opinião contrária diferente, é por isso que vale a pena ficar realmente operando contrário ao movimento, esperar subir para achar algum sinal de venda, esperar cair para achar algum sinal de compra, o dólar dá muito oportunidade, e raras vezes no mês, ele dá uma configuração boa de trade para segurar, são raras vezes no mês, não são tantas vezes assim, e esse é um ponto, na verdade, até ia colocar aqui na lousa para vocês, esse é um ponto que, eu até queria colocar aqui de novo, apesar desse slide ser muito parecido com o anterior de trade location, você vai acertar menos que no scalping, menos vezes, e vai ter muito menos oportunidades que no scalping, muito menos, então assim, o trade para segurar, ele na minha opinião, ele não é uma escolha que você vai fazer, eu só quero operar trades para segurar, assim como scalping, você pode fazer, eu só quero fazer scalping, ou trade location, eu só quero fazer trade location, você só querer fazer trades para segurar, eu acho que você vai estar muito limitado em termos de número de oportunidades, e como, a sua confiança é desenvolver em cima de lógica, e ela está diretamente proporcional, a quantidade de vezes que você vê determinada coisa, consegue fazer, e ela consegue, vamos dizer, dar certo, é isso que vai te dando confiança, e quanto menos vezes você vê um sinal, se você errar uma vez, ou duas vezes seguidas, que é absolutamente factível no médio prazo, você errar dois trades para segurar na sequência, digamos que demore, tenha um ou dois trades por dia só desse, para segurar no mercado como um todo, não só em um ativo, no mercado como um todo, em um ativo não tem isso, de jeito nenhum, se você errar dois, você vai saber que só amanhã, você vai ter a chance de ter outros sinais, para ter a chance de eventualmente recuperar o stop que você perdeu, não que isso seja ruim, mas você vai diluir, você vai jogar muito para frente, a questão que eu estou entrando um pouco em, a gente está na aula de mindset, estou entrando um pouquinho, o que você vai sentir, que tipo de angústia você sente, quando você começa a errar, e quando você não tem a oportunidade, dentro daquele dia, de recuperar, ou de sair positivo, acontece que você começa a ficar angustiado, isso acontece uma vez, outra, só por dia seguinte, é só por dia seguinte, e aquilo pode despertar em você, essa sensação pode despertar em você, diversas medos, medo de operar, ficar restringindo muito os setups, tentando achar o trade perfeito, para só fazer o trade perfeito, para não errar mais, porque você já errou duas seguidas, você não quer errar a terceira, você começa a ficar buscando muito filtro, filtrando demais, colocando muita condição extra, que você não colocaria, você não está solto para operar, despretencioso, sem medo dela dar errado de novo, e aí você fica num ciclo vicioso, de ficar muito restritivo, diversas oportunidades que você faria, se não tivesse restritivo, dariam certo, você não vai fazer, essas aqui, você não vai fazer, elas vão dar certo, você vai ficar a pé da vida, por não ter feito, elas terem dado certo, aí você vai falar, depois de duas, três dessas, que você foi muito restritivo, não fez, e elas deram certo, você vai falar, não, a próxima eu vou fazer, a próxima que você fizer dá errado, porque não é uma série estatística, umas dão certo, outras dão errado, e aí começa a salada, que vai te deixar no emocional, lá no chão, e você vai achar que, você não serve para isso, e por aí vai, então, tem que tomar muito cuidado, o bom do tape reading, pro scalping, é que você tem, primeiro, você tem causalidade nos sinais, eles tem lógica, eles tem sentido, você confia no que faz, e segundo, você tem dezenas, eu diria que até centenas de oportunidades, se você espalhar, pro leque de ativos, você tem diversas oportunidades dentro do dia, por mais que duas, três, deem errado, na sequência, faz sentido continuar, porque estatisticamente, se você continuar seguindo a lógica, vai fazer sentido, não é que trade para segurar é ruim, pelo contrário, é muito bom, mas primeiro, não pode ser ansioso, na minha opinião, não é fácil de fazer, no mesmo ativo, que você está fazendo scalping, por exemplo, trade location, com trade para segurar, não é antagônico, eu diria assim, em termos de mindset, agora scalping, com trade para segurar, no mesmo ativo, é uma habilidade, que são raras pessoas, que tem, especialmente antes de um, dois anos de mercado, com intensidade, pelo menos com duas, três, quatro horas de tela, é muito, muito difícil, e mesmo caras, com bastante experiência, com mais experiência, na verdade, não com bastante, mas com mais experiência, não gostam de misturar, trade location, com scalping, ou trade para segurar, com scalping, por conta do antagonismo, do mindset, da diferença de consideração, entre movimentos, e olhar o movimento, em discrepância de área de valor, uma coisa que eu gosto, que eu não, que não está em, 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 desculpa, não está em trade location, mas está aqui em trade para segurar, tá, é que eu gosto bastante, de olhar também, entre as zonas, de intensa negociação, vou chamar isso de zonas, tá, aqui pouco volume, pouco volume, pouco volume, mais uma zona aqui, deixa eu fazer assim, para ficar mais fácil, tá, eu gosto muito, e aqui o preço, né, vem, ó, um movimento, bateu no teto da zona, piso da zona, outro movimento, rompeu, aqui, achou uma nova zona, um movimento único aqui, teto da zona, piso da zona, por aí vai, outro movimento, né, para cá, bom, e aí depende aqui, se ele bate no teto, e por aí vai, tá, eu gosto bastante, de olhar, o quanto teve, de agressão, lembra, aqui, aquele indicador, o acumulado da agressão, né, eu gosto, e aqui o acumulado, né, ele fica preenchido em vermelho, se ele está comprado, ou vendido aqui, né, o acumulado da agressão, vamos lá, bom, eu gosto muito disso daqui, teve um movimento, né, daqui, aqui, beleza, o quanto, o quanto teve de agressão, né, acumulada naquele movimento, 3 mil contratos no dólar, teve esse outro movimento, daqui, aqui, do teto para o piso, quanto que teve de agressão acumulada, no movimento, ah, aqui teve 5, porque ele veio de mais 3, para menos 2, por exemplo, refletido aqui no, aqui vai ter a grade, né, para você olhar isso, tá, outro movimento, foi daqui até aqui, quanto teve aqui, aqui, foi daqui até o 4, então teve 6 mil contratos acumulados, são valores hipotéticos aqui, tá, bom, e aqui você vai fazendo essa, sempre fazendo essa, isso aqui, como se fosse uma reta aqui, para ir vendo quanto teve de agressão acumulada em cada período, eu gosto disso, por quê? Porque eu olho duas coisas, eu não olho só o número, ah, aqui teve uma, movimento de alta, com 6 mil, movimento de baixa, com 5 mil acumulado na venda aqui, né, positivo, negativo, eu olho então, a amplitude do movimento, isso anotem porque não está, amplitude, tá, mas eu olho aliado à agressão durante a amplitude, quanto teve de agressão durante a amplitude? Agressão acumulada, na verdade, no período, amplitude aqui do movimento, usando esses critérios, né, sair das zonas, ou uma vez na zona, topo, batendo no topo e no fundo, a amplitude do movimento, e a agressão acumulada, no movimento, ou seja, para você entender, o quanto que a agressão está deslocando o preço, e aqui que você vai perceber que algumas vezes, algumas vezes, tá, mas a gente vai ter uma aula lá na frente para tratar disso, o preço sobe, nesse período aqui, o preço subindo, e você pode olhar, muitas vezes lá, a agressão acumulada pode estar fazendo isso daqui, ela vira de positiva para negativa, ou seja, ela saiu aqui de mais 3 mil, por exemplo, para menos 2 mil, ou seja, teve 5 mil, de agressão acumulada na venda, e o preço subiu 20 pontos no dólar, por exemplo, opa, tem alguma coisa errada, preço subindo, com a agressão acumulada na venda, o que que é isso? Vocês já viram em algumas aulas, pode ser várias coisas, pode ser a própria dinâmica do dia, ou seja, aquele ativo está sendo arrastado, arrastado por um outro ativo, em que existe uma correlação matemática entre as duas, ou seja, arbitragem, no caso dólar, isso não acontece, porque o avista raramente carrega o futuro, isso acontece muito em opção, acontece muito em ação, que tem ADR, acontece muito entre o índice e as ações, acontece muito entre o índice e o mini, padrão e o mini, muito, mas isso é pauta da aula de dinâmica específica de cada ação. Pode acontecer por arbitragem, pode acontecer, especialmente, o segundo ponto, por absorção, que eu queria dizer aqui. Ou seja, se isso acontece em ativos como o dólar, é quase que certo que o comprador que mais atuou durante esse processo de alta, ele está comprando passivamente. Passiva é uma coisa, a absorção é outra. Ele está comprando passivamente, ele não está agredindo o mercado, ele está pondo uma ordem, esperando ser agredido, ele está comprando passivamente. A absorção é quando renova o lote, nesse nível de preço, no próximo, no próximo, ou no mesmo nível de preço. O lote vai sendo renovado. Se o cara põe uma compra, por exemplo, a um, de 50 lotes a um, na hora que agridem essa compra, de 50 lotes a um, não acaba o lote a um. Não vai para o bola e meio, que seria o preço de baixo. Tem uma renovação. Isso é absorção. Atuar de maneira passiva, não necessariamente é por absorção, a não ser que ela é repetitiva. Aí sim, aí o cara que está atuando de forma passiva, está absorvendo. Então tem que tomar muito cuidado com esses dois conceitos. Uma coisa é atuar passivamente. Nem sempre o cara que está atuando passivo está absorvendo. O cara pode estar, ao invés de agredir, pendurando cinco lotes e esperando ser executado. Ele não está atuando com absorção. A absorção é o fato de, no mesmo nível de preço, ao acabar a liquidez, renovar a compra ou a venda, ou, mesmo que isso não aconteça no preço, esse cara no preço de cima, se ele estiver comprando, ele está comprando, põe 50 lotes a um, levou. Ele não precisa renovar a um, mas ele pode renovar a um e meio. O mercado virou comprador a um e meio e ele vai lá e põe 50 lotes a um e meio. Ele está atuando passivamente e absorvendo. Então, ok? Então são coisas distintas, passivo e absorção. Mas, nesse caso aqui, eu estou falando que a absorção pode ter acontecido, o cara está atuando de maneira passiva e absorvendo, porque ele está, tem um comprador carregando o preço para cima e a agressão, ao invés de estar acumulando para cima, está acumulando para baixo. Por quê? Tem alguém, sistematicamente, quando o cara paga a um, paga 50 lotes a um, leva do mercado, alguém agride ele. Aí ele vai lá e paga um e meio, mais 50 lotes. Leva. Paga dois, mais 50 lotes. Leva. Paga três, mais 50 lotes. Leva. Ok? Então ele está atuando de maneira passiva e sendo absorvido pelo mercado, porque tem alguém batendo nele, tem alguém agredindo ele. Ok? E ele está fazendo isso em níveis de preço. O fato de ser absorção é porque ele está fazendo em níveis de preço distintos. Não no mesmo nível. Poderia ser no mesmo nível? Sim. Ele paga 50 lotes a um, leva. Renova. Mais 50 a um. Isso seria esse berg, de 50 a 50. Mas ele pode estar renovando manualmente. Paga 50, leva. Paga 100, leva. Paga 50, leva. Paga 30, leva. Ele pode estar colocando lotes aleatórios para poder fazer absorção no preço. Então eu olho muito isso. Eu olho muito essa questão de, quando a cabeça de trade para segurar, o movimento, igualzinho trade location, mas eu olho muito quanto está tendo de agressão acumulada no movimento. Então é da origem do movimento até o final dele, eu pego quanto teve de agressão acumulada. A gente não tem um indicador preciso para isso ainda, mas é bem provável que tenha, para facilitar, na verdade, o quanto teve de agressão dentro desse movimento. Dentro desse, dentro desse, dentro desse. Aqui você tem que fazer meio que no olho, colocar uma reta e ir lá, fazer meio que, é uma conta grosseira. André, o que eu faço com esse número? Relativiza. Você vai criar um banco de dados mental para poder entender o quanto está tendo de movimento e o quanto está tendo de agressão naquele ativo. Quanto mais você fizer isso, mais a sua mente vai se acostumar com esses números, entender que tem horas que o mercado, anda com muita agressão e tem horas que ele anda com pouca agressão. E tem horas que ele anda e a agressão é contrária. E você vai entender o porquê se você mantiver aquela tela do módulo 3, colocando times and trades com evolução nos players, e se você ficar sistematicamente se perguntando, fazendo aquelas perguntas para o mercado, olhando para a tela, não ficar vendo isso aqui no fim de semana, domingo à noite, com o mercado fechado, vendo isso aqui pronto, você praticamente não vai entender nada. Você tem que olhar isso aqui com o mercado em real time. Aí sim você vai conseguir tirar a conclusão de que tipo de informação, como você vai montar a sua cabeça, como essa informação vai ser, essa relativização de quanto está, do tamanho do movimento versus amplitude da agressão acumulada, como isso vai entrar na cabeça de vocês. Assim como o quanto de agressão é muito ou pouco, é o banco de dados mental que você vai ter que fazer na sua cabeça. A tua mente vai ter que se acostumar com quanto é muito e quanto é pouco para cada ativo, porque isso varia. Eu não posso dar uma referência numérica para vocês, porque isso varia. E na verdade, a nossa mente está acostumada com relativo, de bater o olho e falar, não, isso é muito, isso é pouco. Por quê? Porque já viu muitas vezes, muitos anos olhando para aquilo. Muitos anos olhando para a tela. Então, é isso aí. Essa primeira aula inicial aqui é só para falar do mindset, muito parecido com o mindset de trade location. A gente continua fazendo as perguntas no módulo 3. entre no movimento. E a definição de movimento é sair de uma zona de intensa negociação para outra zona, já existente, ou formar uma nova zona. E uma vez dentro de uma zona, bater no piso é um movimento, bater no topo é outro, bater no piso é outro e por aí vai. Lembrando que os movimentos você pode e deve olhar quanto que teve de agressão acumulada do começo ao fim daquele movimento isolado. Essa é meio que a cabeça. Vocês vão ver que isso é diferente de front running. Front running é um pouquinho diferente disso. Eu diria que é um pouco além. E, na minha opinião, o mindset de front running é o melhor mindset em termos de entender mercado. É um mindset similar ao de scalping, mas por um prazo um pouco maior. Na minha opinião, é o mindset que eu mais gosto. O mindset de front running. Mas isso aí são para as próximas aulas. E aqui, então, vamos lá. A gente vai para a próxima aula e a gente vai detalhar quatro ou cinco tipos de setup clássicos de trades para alongar. E eu te vejo lá. Espero que você tenha gostado. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí